Música Tribunal aplica medida coação prisão preventiva barguido JPC nebe desconfia o rofem no hakanek oang mengrua suspeito JDC nebe desconfia o rofem domingas de Fátima Soares no hakanek oang mengrua rosa-san croat e a vatubou posto administrativo maubara município Lixá e a terça nebe submeteba primeiro interrogatório e a tribunal distrital de Lili e a primeiro interrogatório nebe tribunal decide aplica medida coação prisão preventiva barguido JDC e a processo primeiro interrogatório presídio-se juiz Maria Solana procurador Ricardo Leite no defensor público João Carvalho caso refere acontece e a vatubou posto administrativo maubara município Lixá e a sábado lorongronura se lima fulane Napoleão Xavier Clementino Maia ZMN